Paternidade Como é incrível estar rodeado por bênçãos de Deus Compreender de maneira mais profunda o amor Conduzindo vidas em um caminho e propósito Sabendo que, apesar de todos os meus defeitos Desejo formar neles o caráter e as virtudes De serem filhos daquele que é o autor da família O autor da paternidade Filhos de Deus Vamos seguindo o caminho Crendo na verdade Buscando a vida Para assim chegarmos ao Pai Obrigado Deus por esse privilégio de provar esse amor de paz Feliz dia dos pais